Olá pessoal, eu sou um tiranossaro Rex, eu sou um novo amiguinho do Rafael Kupansky. O meu nome vai ser de Rex, só que eu sou o filhinho Rex. E apresenta meu Dino aqui, vai ser o meu Dino. Tiranossaro Rex, que será top. E essa é a meus pés, teu pé de galinha, mapata. E eu, só que eu não sou verde, eu sou marrom. É igual no jogo Juraxi Raster Dinosauri Rassink.